Dizer que Trump, candidato à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano, não é uma ameaça, é simplesmente não entender quem é que vai ficar com a palavra, a chave, o segredo das armas nucleares, o presidente dos Estados Unidos, um presidente dos Estados Unidos histriônico, apoiado por forças conservadoras que não são mais as mesmas do passado, são forças conservadoras altamente rancorosas, que estão mais rancorosas ainda após tanto tempo de governos, de um governo democrata, que salvou o país. E essas forças reacionárias, elas queriam ser salvas sem que o país se salvares. Porque é esta a ideia de um tipo de pensamento de elites americanas, elites aí entre aspas atualmente, que são pessoas que votam contra movimentos ecológicos, votam contra igualdade da mulher, votam contra desarmamento, votam contra igualdade social com latinos e negros, votam contra qualquer ajuda do Estado aos mais pobres, votam contra qualquer possibilidade de se pensar votar, numa sociedade onde a mulher possa escolher se ela vai abortar ou não, votam contra, inclusive algumas coisas que são tipicamente americanas e que no passado eram completamente aceitas pelos conservadores. Que é a multiplicidade das línguas, a liberdade de expressão e a liberdade religiosa até. É um reacionarismo exacerbado que faz com que Sara Palin se torne alguma coisa palatável. de tanto que Trump criou algo na direita que nos lembra aqui do nosso país no Brasil, de um Pondê, de um Bolsonaro, de um Olavo de Carvalho, daquilo que é o que nós temos de mais anti-intelectualista, mais anti-razão, mais, digamos assim, de picaritagem intelectual. Trump é exatamente isso que eu disse em relação a essas figuras aqui no Brasil. Ele levanta um rancor improdutivo. O que eu quero dizer com rancor improdutivo? Eu quero dizer que é um reacionarismo na essência da palavra reação. Porque ele quer fazer algumas coisas que são impossíveis de serem feitas. Não é que você fala, ah, o Trump vai levar os Estados Unidos. Não, não. Ele não vai levar os Estados Unidos, senão uma confusão social. Porque o que ele quer fazer são coisas impossíveis de serem feitas por qualquer país na modernidade. E uma delas é a ideia do fechamento de fronteiras. A ideia do muro. E não só metaforicamente, mas literalmente muro. A ideia de que o mundo hoje pode voltar a ser um mundo de nações enclausuradas em países, em Estado-nações fechados. Isso é impossível de se fazer. Isso é impossível. Isso é um sonho dos conservadores. Que é um sonho reacionário no sentido de uma reação que não pode mais acontecer. Não é uma questão de querer ou não querer. Pode querer, mas não vai acontecer. Só vai gerar dividendos negativos para qualquer país que fizer isso ou tentar fazer isso. Nós vivemos numa sociedade que a palavra globalizada não é boa. A boa palavra é a palavra do Peter Slotertijk, filósofo alemão, quando ele diz de espumas. Quando você olha uma cidade ou várias cidades de avião, o que você vê? Você vê pequenas células, que são os apartamentos ou casas, uma em cima da outra. E se distribuindo, tanto verticalmente quanto horizontalmente, por um espaço. E essas células formam bairros, prédios, apartamentos de todo tipo e de todo formato. E com paredes finas uma em relação à outra. E se destobra como uma espuma. Que se você aperta aqui ela vai para lá, se você aperta lá ela vai para cá. Se você faz um metrô aqui ela sobe do lado, se você explode um lugar aqui ela vai para outro canto. Quer dizer, é uma plástica. É uma grande plástica, uma grande espuma que faz com que todos estejam de uma tal maneira individualizados e ao mesmo tempo agregados por paredes finas que não tem sentido você falar em fronteira. Quando você olha São Paulo por cima, quando você olha Europa por cima, à noite, pela iluminação você vê que não tem mais sentido as fronteiras. Tudo se imiscui e tudo se individualiza dentro dessa espuma, ou seja, dentro de células de paredes finas. Este é o mundo moderno. Um mundo de cruzamento, de trânsito. Um mundo onde muros não fazem sentido. Inclusive por quê? Junto com esta espuma física, há também a espuma tecnológica. A rede da internet percorrendo todo e rompendo todos esses muros possíveis, inclusive o muro linguístico. Quando a gente entende isso, a gente entende como o projeto desses conservadores atuais, desses relacionários, não é um projeto que pode levar a uma situação conservadora. É um projeto que vai levar a uma situação de confusão, de desordem, de desarmonia, de incapacidade dos países poderem conviver, porque não vai se realizar. O que vai se realizar é a desestruturação dessas nações que pertencem já a esta rede, a esta espuma. Isso é tão verdade que no mesmo dia que a Inglaterra decidiu sair do mercado comum europeu, no mesmo dia todos os ingleses perceberam que eles tinham votado errado. E agora eles estão protelando a situação. E a mesma coisa em relação a todos os outros centros de aglutinação. Isso vale para Israel e para os árabes. Isso vale para nós aqui no Brasil com a América Latina. Isso vale para os Estados Unidos em relação ao México e em relação à migração geral do mundo. Isso vale para os países ricos da Europa em relação aos países pobres e em relação à África. Isso vale e na Ásia também para grandes centros. Forma-se a espuma mais concentrada e depois ela se distribui sem possibilidades de barreira. que tudo está conectado de várias formas, inclusive pelas formas mais antigas que é o casamento. As pessoas casaram, criaram, têm filhos de todo tipo e ninguém mais pode dizer eu sou daqui e aquele é o estrangeiro. Se nós notarmos isso, nós vamos ver o quanto o xenofobismo de um Trump ou aqui de um Pondê ou de um Olavo de Carvalho ou de um Bolsonaro são aquilo que nós temos que nos livrar. Nós temos que ensinar às novas gerações que isto é um perigo. Mas nós temos um grande problema para ensinar isso atualmente. o qual nossas esquerdas agem de maneira muito semelhante à direita. Não em relação ao xenofobismo, mas em relação à incapacidade de honestidade e à incapacidade de poder lidar com metodologias de conversa e não metodologias de opressão. E isso, se não vale para os Estados Unidos, eu acho que não vale, vale muito para o Brasil. Nossas esquerdas estão com uma atuação tipicamente de direita. Não querem conversa, são donos da verdade, não relevam, não percebem o que é uma mudança de sensibilidade, como que a mudança de sensibilidade vem aos poucos, querem decidir as coisas no grito e, principalmente, querem decidir as coisas fora da lei. Tudo que não é da vontade dessa esquerda corrupta que está aí é tido como não legítimo e aí eles agem fora da lei. É uma grande tarefa que a juventude tem de escapar dessa direita que está nascendo e dessa esquerda que está instituída por aí. Eu acho que a campanha da Hillary e do Bernie Sanders indica um grande caminho. Um caminho de conversa, de diálogo, de compromisso real na hora que você vai fazer um acordo de mudança de plataforma política de ambos os lados e, principalmente, da sinceridade. Acho que esse tipo de atitude do Sanders e da Hillary agora, no final, valem por tudo. Se o Trump ganhar, ele vai ter uma dificuldade enorme de governar. Por quê? Porque os Estados Unidos, hoje, é uma terra dividida muito mais do que no passado, é uma terra mais dividida do que no passado. Porque há uma divisão, hoje, nos Estados Unidos, maior em termos de distância econômica. E isso, realmente, é preocupante para um país daquele tamanho e com o poder que tem no mundo todo. É isso, gente.